Aconteceu de você cuidar tanto de um pezinho de tomate e em vez do tomate ficar bonito assim, aparecem deste jeito aqui? Será que você já teve esse desprazer? Esse fenômeno aqui se chama podridão apical do tomate. Então, o que você vai fazer para que seus tomates não adoeçam jamais? Essa podridão apical pode acontecer tanto em tomates grandes assim ou até em tomates cerejas desse jeito. Fica assim uma base, bem aqui na base fica marrom, como se tivesse apodrecido. Algumas vezes o tomate pode estar lindo e maravilhoso, mas quando você corta por dentro ele está com as sementes pretas e a bordas pretas. Também é a podridão apical do tomate. Mas não se preocupe, é muito fácil você cuidar aí de um pé de tomate. Nós não somos profissionais, nós somos hortelãs caseiros, não é mesmo? Mas gente, nós conseguimos aí superar essa podridão apical fácil, fácil, ok? Porque aqui na Horta do Dicham, cultivar é muito fácil. Então, se você não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreva, não perca tempo, já se inscreva aqui, ative o sininho e venha aqui. Vamos falar da podridão apical e como nós vamos evitá-la. Essa doença aqui, gente, ela pode ter três causas. Uma delas é muito fácil de resolver, que é o cálcio. Isso mesmo, a falta de cálcio faz com que aconteça essa podridão. E como que nós vamos resolver? Quem já nos acompanha aqui na Horta do Dicham, já sabe a resposta. É isso aqui! No preparo do substrato, adicione a farinha da casca do ovo. E também adicione nos vasos, uma vez ao mês, pelo menos uma colher pequena, ao redor de todos os seus tomates. Esses frutos aqui, eles precisam de cálcio para formar. Por isso, se você restringir aí o cálcio na adubação, eles provavelmente não vão formar frutos bonitos e vão ter essa doença aí. A segunda causa é o estresse. É, as plantas também sofrem estresse. É o estresse hídrico no seu tomateiro. Tanto o excesso de umidade quanto a falta dela, ela faz com que a planta se estresse, os frutos não formem direito e ele vai acarretar nessa doença aí chamada de podridão apical. Por isso, a importância de sempre você estar vendo o solo do seu vaso. Você nunca deve encharcar o vaso e nunca deve deixar o solo secar demasiadamente. Por isso, a terra onde você vai plantar o tomate, ele tem que estar bem drenável. Aqui embaixo do vaso tem que ter a camada de drenagem, para que quando você regue, o excesso de umidade saia através do furo lá embaixo do vaso. Assim, os seus tomates estarão sempre bonitos. O terceiro motivo é excesso de amônio. Porém, assim, na nossa horta caseira, a gente não utiliza muito os adubos químicos. Então, esse problema muito a gente não tem, tá? Mas quem utiliza aí adubos químicos deve tomar cuidado aí com sais de amônio, ok? Muitas vezes a gente planta tomate no chão também, né? Então, dependendo da região aí do Brasil, existem solos ácidos, solos mais alcalinos, certo? Em solos mais ácidos, também pode ocorrer aí a podridão apical. Então, se você adicionar aí a farinha da casca do ovo na sua terra, no seu substrato, pode ser em vaso, pode ser no chão também, ele ajuda a melhorar o pH da sua terra e assim você evita também a podridão apical aí do tomate. Se já aconteceu isso comigo? Sim, já aconteceu. Eu plantei o meu primeiro tomate invertido aí na garrafa pet, né? Como, tá vendo aqui, ó, isso aqui é uma couve invertida, né? Mas eu fiz com tomate. O primeiro que eu fiz, o que aconteceu? Como o vaso, ele é muito, a garrafa pet é muito pequenininha, então eu coloquei só terra vegetal e esterco, né? E não tinha colocado o cálcio, gente. Aí, os tomatinhos, eles acabaram saindo com esse fundinho preto. Olha só, muitas vezes, se você adiciona depois, ele já não dá mais, porque ele já tá formado, o fruto já formou. Então, tem que ser antes. Sabe quando a flor tá aberta, tá pronto pra polinizar, né? Então, nessa fase entre a polinização e a formação dos frutos, aí é que o cálcio é importante para a formação do tomate. Se você quer fazer uma horta orgânica aí na sua casa e não sabe por onde começar, gente, acessa aí o nosso site, o nosso e-book, Como Fazer Uma Horta Orgânica em Casa. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Clique lá e adquire o nosso e-book, Como Fazer Uma Horta Orgânica em Casa. Horta do Dichá, cultivar é muito fácil. Vou deixar aqui, ó, dois vídeos pra vocês assistirem. Até mais, tchau, tchau! Tchau!